Os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram a cartilha Consumidor Turista. Ela orienta sobre o transporte aéreo que movimenta mais de 90 milhões de passageiros por ano no Brasil. O que fazer se a empresa aérea alterar o voo? Quais documentos levarem uma viagem com crianças e adolescentes? Dúvidas frequentes que agora estão respondidas na cartilha Consumidor Turista, lançada pelos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. Nós temos uma luta muito grande para que o turista possa viajar não apenas com mais segurança, mas também com um preço menor da passagem. O foco das três primeiras edições da cartilha será o transporte aéreo. A primeira já está disponível na internet, pode ser baixada gratuitamente. Traz orientações para a hora de programar uma viagem. Outras duas edições serão lançadas com dúvidas e problemas que podem surgir durante e depois da viagem. O objetivo deste conjunto de cartilhas é trazer de forma simples e direta informações necessárias para que a relação consumidor-companhias aéreas seja a melhor possível. E quem seguiu as orientações da cartilha e ainda assim se sentir prejudicado, pode fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov do governo federal. Temos o consumidor.gov.br, que é a plataforma de autocomposição de conflitos de consumo, que é disponível, gratuita, que é a oficial do governo federal, em que nós temos boa parte dos fornecedores. Todas as empresas aéreas estão no consumidor.gov.br.